Nós divulgamos hoje aqui na Fundação de Atulio Vargas, no Ibre, o índice antecedente de emprego, o IAEMP, o índice coincidente da taxa de desemprego, o ICD. O IAEMP, ele mostrou mais uma vez um mercado de trabalho bastante estável, apesar da queda que ele teve no mês, que foi uma queda de 3%, na geração de emprego. Esse resultado, de certa forma, corrobora o que a gente tem visto no mercado, que é uma redução no número de impostos de empregos gerados. O que puxou esse resultado foi, por um lado, uma queda na expectativa do consumidor acerca do emprego futuro e, por outro lado, uma redução do otimismo na indústria, que mostra que a previsão, perspectiva de negócio nos próximos seis meses, teve uma deterioração, assim como a expectativa do empresário de empregar mais nos próximos seis meses. Então, isso gerou uma redução no índice antecedente de emprego, que, de certa forma, mostra ele oscilando em torno de um mesmo valor a mais de seis meses. Ou seja, existe uma certa estabilidade na geração de emprego, estabilizando num nível mais baixo, como é que a gente tem observado hoje em dia. E o índice antecedente de desemprego, ele mostra uma redução de 1,6 em relação ao mês passado. Mais uma vez, a gente observa isso como uma variação em torno de um mesmo padrão, ou seja, o mercado de trabalho continua bastante estável, mostrando que, nos próximos meses, nada deve variar muito. Ou seja, apesar da redução no número de vagas geradas no futuro, a gente não espera um aumento na taxa de desemprego, tendo, inclusive, o ICD mostrando uma pequena redução para o futuro. Concluindo, a gente observa um mercado de trabalho estável para os próximos meses, com a tendência de se continuar com o mercado apertado, com rendimento em alta e desemprego em baixa.